Bom, a gente recebeu aqui a nota e o esclarecimento do deputado federal, o Chiquinho Brasão, que segundo a nota da imprensa está citado na delação de Rony Lessa. O que diz a nota do Chiquinho Brasão? Surpreendido por especulações que buscam lhe envolver no crime que vitimou Marielle e Anderson, o deputado esclarece que o seu convívio com a vereadora sempre foi amistoso e cordial, sem espaço para desavenças, uma vez que ambos compartilhavam os mesmos posicionamentos acerca da instalação de condomínios em comunidades carentes no Rio. Causa a estranheza que seu nome tenha surgido após muitos meses de tramitação da suposta colaboração, principalmente quando se sabe que o instrumento de investigação deve indicar, desde o início, todos os envolvidos que gozem de foro por prerrogativa de função. A despeito das hipóteses levantadas pela mídia e a falta de idoneidade do relato de um criminoso que fez dois assassinatos, coloca-se à disposição das autoridades para todo e qualquer esclarecimento, ao passo que, com serenidade e ampearado pela verdade, aguarda o esclarecimento dos fatos. Está aqui a nota desse deputado federal, Chiquinho Brazão. Como é que o senhor analisa esse caso estar nas mãos agora de Alexandre de Moraes? Essa declaração aí de Lewandowski, a declaração do Chiquinho Brazão, o que a gente pode esperar para a resolução desse caso? E a resposta que todo mundo quer, né? Quem mandou matar Marielle e professor Mairowski? Estamos próximos dessa resposta? Olha, bom, vamos por parte. Não sei se o empresário Tales e o estimado Josias vão concordar, mas eu parto de um primeiro ponto. E, por favor, rebatam. O primeiro ponto, e aí não tem trocadilho, atenção, não tem nenhum trocadilho. O Lewandowski foi leviano ao chamar essa reunião. Por quê? O que significa uma homologação? Significa, simplesmente, pelo relator, a verificação se as formalidades foram cumpridas. Só formalidades. Se o Rony Lessa estava assistido por seu advogado, se o número de testemunhas são as presas, não entra no mérito, na verificação, se ele está ou não está a dizer a verdade. Simplesmente é um ato formal. Então, pelos seis anos passados, o que é uma vergonha, uma vergonha nacional, pelos seis anos passados, o Lewandowski acho que foi, de repente, chamado a se manifestar. E aí, veja o despreparo, atenção, atenção, o despreparo do Lewandowski, porque ele falou o tempo inteiro de processo, de devido processo. Não tem processo com relação a isso, com relação àqueles que mandaram. São os autores intelectuais, o que existe é a investigação. Ele falou em devido processo legal. Ele só não falou, só não falou de algum elemento, algum indicativo mais forte saído aí do quê? Da delação. Isso ele não falou. Então, ele encheu linguiça. Se extrair, torcer, tirar a raiz quadrada, o resultado para a sociedade, para a sociedade, que quer uma resposta, que precisa de uma resposta, porque nós vivemos num país civilizado, de um Estado de direito. Então, exprimendo, extraindo a raiz quadrada, o Lewandowski fez apenas um espetáculo promocional. E isso, quando a gente pensa no que ocorreu, se promover em cima de cadáveres, em crime bárbaro, é reprovado. Esse é o primeiro ponto. Fabiola, o segundo ponto a analisar é o seguinte, e diz respeito a esse deputado. Ora, não existe em país democrático, em Estado de direito, no mundo civilizado, pessoas acima de qualquer suspeita. Então, numa apuração, basta menção. Se falou um nome, se mostrou um fato, se deve apurar. Como dizia um juiz italiano que foi dinamitado pela máfia, um inquérito nada mais é do que a montagem de um quebra-cabeça, onde, atenção, todas as peças têm importância, até as menores, todas. Tudo precisa ser apurado. O deputado se sai com essa desculpa, qual seja, o de que, olha, ele matou duas pessoas, não tem nenhuma credibilidade. Atenção, quem faz um contrato de delação premiada é um aspirante a prêmio. Quem faz uma colaboração com a justiça num contrato quer buscar um prêmio. E qual é a situação do Rony Lessa é a pior possível. Ele é o executor. E se ele busca um prêmio, tudo o que ele disser precisa ser verificado. Não pode ser desprezado, como pretende esse deputado. Tudo precisa ser esmiuçado. Até porque, se ele mentir, tem a rescisão do contrato. Um ponto importante é o do foro privilegiado por prerrogativa de função. Trata-se de deputado federal. Apareceu o nome de alguém com foro privilegiado, cessa a competência do juízo anterior e se manda para o juízo competente. Que, no caso, é o Supremo Tribunal Federal. knee. E aí E aí